Oi, gente! O passo a passo de hoje é esse lindo modelo de batimão. Olha que gracinha! Aproveitando, já confeccionei um até para o Natal. É uma excelente sugestão para dar de lembrança. Olha só, deixa eu mostrar para vocês alguns exemplos de como ele fica. Palavras que inspiram. Um bordadinho mais lindo do que o outro. E o tecidinho aqui de cima combinando. Nossa Senhora! Olha que gracinha! Para colocar na cozinha. E esse da corujinha, que é a nossa sensação aqui. Quem não gosta de corujinha, né? Então, nesse passo a passo de hoje, você vai aprender exatamente como fazer. O molde está aí embaixo, na descrição desse vídeo. É só baixar o molde e seguir o passo a passo. Vamos assistir até o final, que eu tenho muitas dicas e truques para vocês. Vamos lá! Depois que você baixar o molde, transfira ele para uma folha de cartolina ou papelão. Algo que seja mais resistente, que vai ficar melhor na hora de desenhar no tecido. Então, você vai cortar duas vezes no tecido da sua preferência. Uma vez na manta. A manta também, gente, fica a sua escolha. Pode-se usar também feltro para esse projeto. Olha só! Já cortei meu tecido. Coloquei a manta em um dos lados. Eu estou usando uma manta, ela só tem cola de um lado. E agora, o que eu vou fazer? Vou colocar um tecido virado para o outro. Frente com frente. Alfineto toda a volta. Na hora da costura, eu vou costurar com o meu forro virado para baixo. Que fica melhor. E vou fazer uma costura iniciando aqui, ó. E terminando do outro lado. Só que vocês vão deixar dos dois lados, meio centímetro ou um centímetro no máximo sem costura. Então, você inicia aqui, dá um retrocesso. Faz a costura para aqui também do outro lado, sem finalizar, dando retrocesso. Em seguida que vocês costurarem, com a ajuda dessa tesoura, vocês vão tirar toda a sobra do tecido. Essa tesoura, ó. Ela serve para cortar tecido que está justamente nesse formato. Assim, ela ajuda com que o seu tecido, ele tenha uma abertura maior. Ele fica com a flexibilidade muito boa quando ele é cortado nesse formato circular. Vou fazer esse passo a passo e volto. Depois de cortado, ó. Fica dessa maneira. Se você não tiver essa tesoura, faça por todo o contorno, vários piques. E agora é só virar. Eu viro, ajeito com minha mão e levo ao ferro para assentar a peça. Com a toalha já cortada, no tamanho que eu indico aí no molde, o que foi que eu fiz? Eu peguei a toalha, dobrei ela no meio e arredondei aqui na ponta. Daí ela fica com esse formato. Eu acho mais bonito esse formato. O que é que eu vou fazer agora? No meu caso, eu fiz um bordado. Você pode fazer aplique, você pode fazer o que quiser com a toalha. Pode botar um barrado. Fiquem à vontade. Agora eu vou colocar o meu viés. O viés, eu começo a aplicação dele pelo avesso. Aqui na ponta. Para colocar o viés, gente, é muito fácil. Apenas use o seu calcador, a margem do seu calcador com a margem do viés. E vá seguindo por toda a volta. Não tem erro algum. Quando chegar na parte que é curva, você somente vai ajustando o viés com a sua mão. Costure devagarzinho que vai dar certo. Olha só, costurei o viés por todo o avesso do tecido. Agora, gente, é só virar. Esse viés meu é bem bacana. Ele é todo engumadinho. Então, quando eu viro ele, eu consigo assentar com o dedo, ó. E fazer o formato que eu quero. Dica que eu dou. Se você visualizar resto de tecido, como aqui, ó. Passando pelo viés, corte esse excesso antes de costurar. Isso vai te ajudar bastante com o acabamento. Aqui agora, com o meu viés, como eu falei, ele tem goma. Quando eu virar, ó. Eu fixo com o meu dedo e ele já fica no lugar certinho. O truque aqui, gente, é... Quando você dobrar o viés, você tem que cobrir a primeira costura que você fez no avesso. A minha aqui tá branca, vocês não estão vendo. Mas o truque é você cobrir essa costura. Daí, com o apoio do seu calcador, você simplesmente vai colocar o calcador. Bem nivelado com o viés. Ou se você fez que o seu viés ficou muito fino, você ajusta a agulha pra ficar na beirinha do viés. E eu te garanto que vai dar tudo certo. Bom, gente, já coloquei o viés. Já coloquei minha etiqueta. Agora, o outro passo é o seguinte. A gente vai fazer, ó, essa dobrinha aqui, ó. Bem fácil. Vou virar aí pra vocês. E vocês vão entender. Eu simplesmente pego esse tecidinho e apoio ele para trás. Vou fazer de novo, ó. Eu faço uma dobrinha e ele vai parar aqui atrás, dessa maneira. E no final, a dobrinha fica medindo seis centímetros, tá? Eu sempre uso essa ferramenta, ó, que ela me garante que eu vou ter um acabamento igual dos dois lados. Depois de feito isso, vocês vão na máquina e passam a costura aqui pra segurar essas duas peças no formato que a gente quer. E em seguida, vocês vão pegar essa parte e vão fazer o seguinte. Lembra que nós deixamos sem costura aqui um centímetro pra cada lado? Então, é pra me ajudar na hora de fazer, ó, essa dobrinha aqui pra dentro. Eu preciso que vocês coloquem dos dois lados o tecidinho pra dentro. Que dessa maneira é que vai dar o nosso acabamento. Novamente, vocês vão ao ferro e vincam. Depois de ter feito isso e depois de ter costurado aqui, vocês vão colocar uma parte dentro da outra. Vou mostrar pra vocês exatamente como fica e assim a gente já vai finalizar a nossa peça. Já costurado, olha só, fica fácil de manusear. Aqui eu já levei no ferro, já vinquei e coloquei, ó, alfinete, que é pra segurar também. E na hora de eu manusear, não sair do lugar. Então, aqui agora é só a gente encaixar, ó, uma parte na outra. Tenha um cuidado pra não ficar um lado maior que o outro. Antes de você costurar, você deve conferir isso tudo, né? Depois que você conferir as alturas dos dois lados baterem, com esse mesmo alfinete, você prende a toalha nessa parte. Daí agora, a penúltima etapa aí, você vai à sua máquina e vai fazer uma costurinha. Iniciando aqui com retrocesso, vindo por aqui. Não usem o pé da máquina, tá? A medida do pé da máquina. Use uma medida um pouco menor. E dê toda a volta e termine aqui desse lado. Prontinho, já costurei aqui. Conferi pra ver se o lado avesso também tá bem costurado. Ficou tudo muito bonito, muito legal, acabamento muito bacana. O que é que eu faço agora? Eu vou colocar o meu botão de pressão. Dá então, ó. Chegar aqui pertinho. Então, eu apoio essa pontinha com a outra. Dobro. Acho o meio. Com a ajuda de um agulhão, eu faço um furo. Que atravesse todos os lados. E coloco o meu botãozinho de pressão. Quando eu coloco o botão, eu sempre coloco a parte do macho na parte principal da dobradura do seu tecido. Essa parte aqui é um pouco mais chatinha de colocar, mas não é impossível. Olha só como é que eu faço. Prontinho. E novamente eu vou ferro, dou uma sentada, estico toda a minha peça e tá pronta pra vender e presentear. Espero bastante que vocês tenham gostado. Um beijo no coração. Não deixa de dar o seu like e um comentário. Ou uma sugestão para uma peça nova aqui pro canal. Esse canal é feito pra você. Não se esqueça. Beijinho, beijinho. Tchau. 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 Tchau.